Pergunta aí pra ele como é que vai para o policial ir para a praia, aonde ele deixa a arma. Conselho, né? O que você faz? Tem, assim, perguntou o policial. Tem gente que vai desarmada pra praia. Eu não vou, tá? Curto, brinco, tô lá, tô com a família, eu tô atento, não tô desarmado. Agora, onde fica a arma, não vou falar, porque, meu, aí é questão... O baiano vai me encontrar na praia. Vai te fuder, caralho. Bolinha, você vai apanhar, porra da puta. Vem cá, Bolinha, vira de costa aí, vamos ver se isso daqui entra aí. Chega aí, Bolinha. Cadê a bala desse negócio? Vai se ferrar, meu. A arma fica estrategicamente guardada, caralho. Tomar no cu, porra. Oh, desculpa, não pode falar essas coisas, né? Mas fico, eu não fico desarmado, né, meu, entendeu? Não dá, fico, eu fico armado, mas aí eu tenho a minha estratégia pra ter arma no fácil acesso ali, né? Agora, cada um faz do jeito que achar melhor. Não, mas não é só... É só não entrar na água, caralho. Ah, pra ficar na cinta é só não entrar na água, hein? É, na cinta ou numa bolsinha. Não entrar na água. Mas é isso aí. Se quiser entrar na água, enterra na areia. É, na cinta ou outra. Obrigado.